E fala galera, sejam bem-vindos ao canal GearHeadPZ Até mais pra mais um vídeo Dessa vez Tá louco que anda galera 66 cilindrada real Escabin coroa 36 Bem, espero que ninguém queira me matar aí nos comentários Como vocês viram o vídeo anterior Acho que foi o anterior, o último vídeo que eu postei Né Eu arrumei o motor E tal, né Testei e tal E é o seguinte Acabei de vender ela Pra um amigo meu Amigão meu aí, quando der Vou pegar motorizado pra dar uns rolês Gravar pra vocês e tal Devendo um vídeo à noite E coisas mais Tá Mas o motorizado vai estar em boas mãos Vamos tá indo lá comprar gasolina pra ele Tamo levando o Elf na mochilinha ali Vamos tá Mostrando Quanto que ela dá de final Isso daqui, né Vamos ver É isso aí Fiquem aí Acompanhem até o final Que o vídeo vai ser top Acendeu ou desligou? Agora tá desligado Bora lá galera Temos aí Subimos Saímos da toca Bora Eu quero ir na descida Pra nós ver o top speed Dessa motriz lá Nós vai ir pra ver daí Ele já pega a mãe Esse aí galera Foi Foi e é Meu melhor amigo Nós Antes do Youtube Eu tive muita motorizada Se eu lembrar Eu vou estar postando Todas que eu tive aí Foto por foto aí Durante o vídeo Vai postando Vai mostrando pra vocês Se eu lembrar Se eu não lembrar Peço desculpa Que as vezes eu esqueço De olhar o vídeo E não edito como eu queria Tá ligado É Foda Mas o bagulho é top Ele esquece de chamar na embreagem Eu chamo na embreagem Vamos ver quanto que pega A subir aqui 45 46 Começando a abrir o giro 50 Bem tranquilo Olha essa motorizada Galera Olha que top Luz ligada Mata pau Galera O bagulho é É muito da hora Olha aí É bonita né Eu que montei Não tem jeito Olha Estava dando 60 Já Vamos gravar Vamos gravar Quanto que ela pega Vamos pro lugar massa Vamos gravar Ele tá indo bem de boa Olha a lentinha Olha a lentinha Tá funcionando Tá funcionando certinho Deve tá E o freio no pé é bom Bora lá galera Cara Cara que coisa Parou de gravar O meu A minha câmera tá foda Galera Fica parando Fica Ai tá louco Vou ficar cuidando Que a hora que ela parar Eu boto ela de novo Não sei por que que ela tá Fica parando Fica com essas putaria Mano Esperar ele fazer Pegar a braba O guri É o garoto propaganda Da motorizada Agora É o garoto propaganda Das Das braba O tiozão ficou Cabuloso Olhando Ele vai indo Ele pode E ele tem que indo Também Porque eu tenho que ficar Aqui E anda mais devagar Meteu a mão Ronquinha massa Chegadinha rápida Né galera Olha CB aqui não tá Não tá passando muito sufoco Não galera Ô louco Pai O que que vocês acharam Manquinha ela né Vamos ver o que a motorizada anda Galera Ô louco Tô felizão Mano Bah Meu amigo O cara sempre Melhor amigo do cara Né Conseguindo motorizadinha Nós tinha Nós tinha duas motorizadas Quase igual Vou deixar a foto aí Tá Duas azul Ô louco Olha que massa Leanda Leanda hein A Leanda não faz bolacha Ai ai Bora lá Tá gravando ainda Graças a Deus Não parou Isso aí dá raiva Galera Parou Também essa motorizada Foi o consumo da CB Cara Tem que andar bem perto Né Zoeira galera Abaixa Olha isso aí Abaixou Olha Tomara que ele continue Na descida Olha isso aí galera 72 72 Descida vai dar mais Agora se não cortar 72 Tá bom Ela dava 87 Uma vez GPS Só que era um baixadão Mano Que meu Deus Tá ligado Uma baixada Que nossa Vamos falar com ele Olha ele vai de novo É massa Ela anda pra caralho 72 de novo Isso aí Isso aí Que nessa dá pra fazer Também Massa Onda bem Os caras Não sei o que Não anda nada Tá aí 72 por hora É louco Coroa 36 Todo original Motor recém feito Amaciado 30ml 35 35 Na verdade Eu acho Vai se abaixar Aqui também Ô louco E vai dar mais Olha 70 Bem tranquilo Olha Desliga aí Chuta aí Quanto? Chuta aí 72 É E não tá indo Tanto 87 Mas aquele baixadão Do mormaço Que lá não tem Descida maior Que aquilo lá Lá no mormaço Só no Ibirapu Tem uma descida maior O CB tá com o escape Foixo Dá nada Vou trocar Opa Caiu no neutro Fela da mãe Vou trocar também Se abaixa bem Se abaixa bem Nessa descida Que vai mais Sabe o que que é? Muito óleo 35 Eu acho que tá usando Tá Botar um pouco menos Agora nessa próxima Tá maciando né galera Estão novo aí Mas ó 50 de boa E a moto não aumenta Porque ela deu 66 No GPS 67 ela deu Primeiro rolê Que eu peguei com ela Eu não gravei Primeiro rolê Que eu peguei com ela Ela deu 67 Mas é muito bonito Essa motorizada Meu Deus do céu né galera Fala aí O salve aí pro Juan Que sempre acompanha Comenta em todo vídeo Ó Ela afina Ô louco Abriu Nossa senhora galera Caralho velho Ô 76 Ele se abaixou mais Nem vi se ele se agachou Na verdade Eu disse pra ele se agachar mais É que cara Ela é baixinha Dessa frente Olha lá Ó Nossa senhora Tá louco Que anda galera Pô 66 cilindrada real Os cabinhos Coroa 36 Ó E tem fôlego Ó Vamos embora Agora Mano 78 Vai aonde né Tá retinho Vamos ver quanto que ela dá Ó Ó 65 Aí Velocidade pra reta Ótima né galera Vou passar ele Vou Se bem que ele vai Na velocidade de pista né Não precisa nem passar Vou passar pra aqui Show de bola O gravador não parou Mas Top Ai Muriçoquinha Agora ele me passa Eu vou passar pelo acostamento Ele pode Eu não Lá vem ele Ó Ó o ronquinho Mata pau né Isso aí é com o mais top que tem Tem como não É louco galera Agora o videozão vai ficando por aqui Vou só filmar o falando com ele ali Pra ver as reações Felicidade do garoto E é isso galera É isso aí Ô 78 78 78 a descida lá que tu Largou Nossa senhora Cara E se abaixar né Se abaixar conta muito É Por isso que ela não tava aí É Tu fica com o pé No teu Não pode Ela tem freio As coisas não tinham freio 78 por hora Diga aí O que que tu achou Isso aí 78 por hora Original Cara Tem Tem uma taxa Não dá pra dizer que não Tem uma junta Só uma junta Deveria ter tipo Duas Pra espessura da original E esse original é muito grossa Mas mano Regular de carburador no talo Faz 30 por litro E olha lá Acho que Agora desse jeito que tá Deve fazer 28 Mas mano Não tem 78 por hora Que mais o que Deus do céu E tipo Sabe a velocidade que tu vem em reta 65 Dá ótimo Eu pensei Bem eu vou te passar Eu vou te passar Pra não trancar os outros Pra tu usava 65 por hora Eu não ia te passar Aqui a 60 por hora É louco né É isso aí galera Inscreva Deixa o like Ajuda a nós Fortalece aí Eu vou gravar vídeo Com essa bike aqui Uns dias eu compro Um litrinho de gasolina E pego ela Dele quando der E vou dar um rolezinho De noite Sei lá É hora Um dia eu gravo Um videozinho pra vocês Com ela que eu tô devendo E é isso aí galera Valeu Cada um que acompanha nós Um salve pra todo mundo Que comenta todo o vídeo Deixa o like Ajuda a nós Compartilha E Temos junto Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau